Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta hoje nesta Câmara uma verdadeira reforma estrutural, que ao democratizar-se dará ao Estado a capacidade de intervir no território de forma sustentável um recurso comum, o nosso território. A criação do Banco de Terras é um instrumento fundamental para que exista uma gestão responsável da floresta e dos terrenos agrícolas. A fileira florestal representa hoje 1,2% do PIB, 10% das exportações de bens da economia, 3% do VAB, um setor com impacto relevante no emprego, mais de 92 mil postos de trabalho, dos quais 25 mil no setor primário. Contudo, existe pouca concentração de propriedade, entre 2 a 3% de terrenos florestais detidos por entidades públicas, muito mais de 90% por proprietários privados, a esmagadora maioria pequenos proprietários de micro e minifúndio. Esta realidade dificulta o cadastro dos territórios e torna uma parte significativa dos terrenos sem proprietário conhecido, estima-se que entre 10 a 20% sem dono ou dono conhecido. O grupo parlamentar do Partido Socialista não fica indiferente a esta realidade. Primeiro porque, desde o ponto de vista económico, é preciso fazer uma dinamização do setor, agregar terrenos florestais, aumentar a dimensão média das explorações e permitir o acesso a estes territórios a jovens agricultores e a outros públicos que podem exercer estas atividades no nosso interior. Mas também razões de natureza ambiental. A floresta é um sumidouro único de CO2. A boa exploração florestal cria riqueza e contribui para combater as alterações climáticas. E por isso, com respeito pela propriedade privada, por cada indivíduo, no quadro constitucional, aquilo que o grupo parlamentar do Partido Socialista propõe, a todas as forças democráticas, sublinho democráticas, deste hemiciclo, é um processo aberto, na especialidade, para rebustecer e tornar este instrumento melhor, permitindo que este Parlamento, este hemiciclo, seja a casa onde também as reformas e as reformas mais importantes contribuem para uma vida melhor de todos os portugueses. Estamos todos convocados a esta reforma. Não excluímos ninguém. Vamos avançar com uma reforma fundamental, fazendo uso do nosso mandato para melhorar a vida dos portugueses. Muito obrigado.